Fala pessoal, Kogu aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou dar sequência à série Guia Master System, os melhores jogos da plataforma. Um guia completo para você saber o que jogar e pegar o que há de melhor em um console que eu tenho muito carinho. Eu vou começar com Aerial Assault, um jogo de nave, eu adoro jogos de nave. E esse jogo é um dos mais bonitos do Master System. Inclusive, quando eu joguei, teve gente que estava confundindo ele com o Mega Drive. Parece de fato um daqueles primeiros jogos da primeira leva do Mega Drive. É um jogo de nave, ele tem um pecado de dar armas muito ruins, mas pelo menos você tem algumas muito boas. E aquele típico jogo de caça, que você começa enfrentando exércitos da Terra e termina, sei lá, enfrentando alienígenas, naves fora do planeta. Como se um jato daquele pudesse sobreviver fora do planeta. Mas tirando todas essas questões, é um jogo com uma dificuldade na medida. É um jogo de nave, do começo ao fim. Não traz nada novo, só estabelece o que já existia. Mas a parte mais interessante dele é que ele é de fato muito bonito. E tem uma fase em específico que você está voando bem alto, e tem as nuvens, e tem um pôr do sol. Cara, sensacional. Asterix. Cara, Asterix. Essa foi a minha primeira vez que eu dei de cara com a franquia Asterix. Eu não conhecia nenhum quadrinho nessa época. Aluguei esse jogo sem saber muito o que era, só sendo guiado pelas imagens da contracapa. E é tranquilamente um dos melhores jogos do Master System. É fantástico, os gráficos são realmente absurdos. Esse e o outro também no Master System, provavelmente, são alguns dos poucos jogos bons do Asterix e Obelix. E ele tem uma coisa interessante, porque você joga com os dois personagens, se você quiser, e eles tomam rumos diferentes. É a mesma fase, mas em lugares diferentes, de acordo com o corpo de cada um. Então, Asterix é aquele baixinho, e o Obelix é todo grandalhão, pesado, então envolve dinâmicas de quebrar blocos, coisas do tipo. E tem muita exploração, lembra muito os jogos da franquia Illusion, da Disney, com aqueles jogos do Mickey. E realmente é um jogo que sabe te recompensar quando você explora bem. E, nossa, eu amo esse jogo. Chucky Rock 2 Son of Chuck Cara, eu sei, o primeiro Chucky Rock, ainda mais o do Master System, é trágico, é uma porcaria, é um lixo mesmo. O jogo não tem nem fundo, o fundo é preto, é muito esquisito. Mas, esse segundo jogo é muito bom. Eu sempre quis jogar ele, porque tem aqueles encartes do Master System, que mostram vários jogos, eu ficava curioso com todos, né? E esse Chucky Rock, eu só fui descobrir muitos anos depois, no jogo, eu conheci ele só por foto. Jogar ele mesmo levou muitos anos, e foi uma grata surpresa. Tecnicamente, é um jogo muito colorido, muito bonito, e, cara, é divertido. Ele continua ilimitado, ele tem suas dificuldades, mas eu não achei tão difícil. Eu zerei na primeira tentativa, e ele tem chefes bem diferentes. Alguns chefes são meio toscos, no sentido de que são muito fáceis. Mas, acho que o filé mignon do jogo é justamente o que acontece nas fases, mais do que os chefes. Batman Returns Tem um jogo do Batman pra tudo que é console, né? Mas esse, do Master System, foi o primeiro jogo do Batman que eu joguei, e foi maravilhoso, né? E esse jogo, ele realmente te recompensa por explorar. Você encontra power-ups, você encontra vida, ele tem um problema grave. Tomou uma porrada, morreu. Isso pode aumentar um pouco a dificuldade, mas joga despreocupado, porque você não tem risco de dar game over, você vai fazer a fase de novo, de novo, mas uma hora você vai zerar. E tem a rota difícil, tem a rota fácil. Então ele tem um fator replay. Além de ser muito bonito. Muito bonito mesmo. Aliás, parece o jogo do Homem-Aranha, porque você usa o gancho tanto, que realmente parece que você tá jogando o Homem-Aranha. No começo você pode ter um pouco de dificuldade, ainda mais se você usar o controle do Master System, né? Que é aquele tamborzinho no direcional que machuca um pouco o dedo. Mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Black Belt Esse Black Belt é um daqueles hacks legítimos da SEGA, né? Então esse jogo no original é Hokuto no Ken, o famoso anime lá dos anos 80. Mas aqui no ocidente ele virou Black Belt. Ele é um jogo de 86, e pra 86 é fantástico a qualidade. Como ele conseguiu alcançar uma qualidade gráfica daquela. É um jogo muito competente, muito divertido. E não é um jogo muito... fácil de aprender. À primeira vista você vai ver umas comidas passando no ar e tu não vai entender o que que é, cara. O que que é isso? Mas a bem da verdade, aquilo dali é HP, é power up, e você tem que executar um segundo pulo. Uma vez que você aprende esse segundo pulo, o jogo vai virar outra coisa. E ele é um daqueles jogos de briga de rua, de plataforma, né? Reto. Ele não tem obstáculo pra pular nem nada. Tem alguns subchefes. Só que quando você chega no chefe da fase mesmo, aí ele vira um jogo de luta. Eu diria que esse é um dos primeiros jogos de luta, modos de luta pelo menos, nos videogames. Porque realmente, um inimigo com a barra de HP, o herói com a barra de vida dele, e os dois vão se enfrentar como um jogo de luta mesmo. Então você tem que aprender o jogo duas vezes. Você tem que aprender a parte de briga de rua e plataforma, e tem que aprender a outra de luta. Então ele pode ser um jogo meio difícil. Mas você vai aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, você vai aprendendo e tu vai vencer esse jogo, porque vale a pena. Doutor ou Doctor Robotnik Mean Bean Machine Cara, Puyo Puyo é uma das franquias que mais sofreram no ocidente, porque elas viraram... Cara, Puyo Puyo virou tudo. Virou até Kirby. Virou jogo do Kirby. Virou Robotnik. Mas esse jogo, ele realmente tirou tudo do Puyo Puyo. Só deixou o modo de jogo e colocou tudo no formatinho do universo de Sonic. Ele começa relativamente fácil, mas a dificuldade vai escalonando muito rápido. Ele tem umas 13 fases, então quando você chega no Robotnik, meu irmão, o bicho vai pegar muito. Porque é um daqueles puzzles igual ao Puyo Puyo. E se você não conhece, é um dos meus puzzles favoritos. Você tem que juntar um número específico de geleias, né? De cada cor. E quando você as completa, se você executar grandes combos, você joga um monte de pedra no inimigo e perde quem chegar no topo. Então as pedras, elas se empilham. Pra destruir elas, você teria que fazer um combo de cores iguais, tocando naquelas pedras, né? Quando eu joguei a primeira vez, eu achei que era só ficar destruindo coisas. Eu tava com uma mentalidade Tetris Attack, né? Então ele é muito divertido porque ele exige reflexo e raciocínio rápido. Você tá lutando contra uma máquina. Mas esse jogo é um dos melhores puzzles do Master System. Mas é difícil. Mas fica tranquilo que tem password, cara. Você vai aos pouquinhos, você vai tentando. Uma hora você vai conseguir. Quando você começa a se dar bem no jogo, aí o negócio fica sensacional. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden do Master System é um dos jogos mais bonitos do sistema e um dos jogos mais bonitos da geração 8-bits. Olha como é que eu vou além. Porque Ninja Gaiden, bom, você tem lá uma trilogia no Nintendinho difícil. Mas esse aqui do Master é bem mais fácil. Porque é mais justo. Não tem aquelas coisas da última fase. Não tem aquelas presepadas. Ele segue a mesma dinâmica. A única coisa que eu acho que perde um pouco é a trilha sonora, que é um pouco... A trilha é boa pro Master System, mas às vezes ela é muito aguda. Mas no geral, cara, os gráficos são absurdos. Muito colorido. Tem cutscenes maravilhosas. Você imagina aquelas cutscenes bem cinemáticas dos jogos do Nintendinho? Transplantadas aqui pro Master System de uma maneira muito mais viva, mais colorida. E é um jogo relativamente curto. Não vai te dar muito trabalho. Só vai te dar alegria. Haston. Haston é um daqueles jogos que toda locadora que tinha o Master System tinha, né? Qualquer locadora, se você fosse, você encontrava o Haston lá. E alguns até chamavam ele de Golden Axe. Porque ele é um jogo medieval de plataforma. Você tem vários inimigos, um atrás do outro. Você vai matando, vai pegando power-up, muda de arma. Tem que dar o pulo certo. É um jogo bem linear. Mas a dificuldade dele mora nos chefes, cara. Os chefes você precisa aprender como pegar o jeito dele, né? Sempre todos os chefes no Haston têm um jeitinho de engambelar. De queijar. Então, se você aprender isso, você tá feito. Inclusive, a última fase é meio labiríntica. Se você der mole, você vai ficar andando em círculos, em círculos. Só que tem uma coisa, cara. Se você demorar muito, o jogo começa a escurecer. E você começa a se complicar. Você não vê mais o caminho. Então, toma cuidado e boa sorte. Haston é bonito, vale a pena, mas é meio complicado. A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu vejo esse jogo é um ônibus capotado, cara. Porque quando eu aluguei esse jogo, eu passei por um ônibus capotado na água. Foi uma loucura. Mas enfim, isso não tem nada a ver com o jogo. O que tem a ver com o jogo é que é um jogo no futuro. Um futuro pós-apocalíptico. Você tem alguns personagens pra escolher. Poucos, é verdade. Lembra até o primeiro Fatal Fury, que só tem três personagens disponíveis. Ele é meio travado, às vezes é verdade. Mas ele já tem aquela pegada dos novos jogos de luta do começo dos anos 90. E o Masters of Combat tem a sua dificuldade maior justamente no último chef. Você tem que jogar no normal pra experimentar essa dificuldade. É um jogo um pouco sem carisma, é verdade. Mas pra quem tinha um Master System e queria jogar um jogo de luta, isso daí era um oásis frente àqueles Mortal Kombat horríveis que saíram pro sistema. Donald Duck Deep Duck Trouble. Esse é o DuckTales do Master System. Aliás, é melhor. Minha opinião, você pode discordar, mas ele é melhor porque ele é bem justo. É um jogo que você tem dinâmicas bem simples. O que tem um pouquinho mais de diferente nesse jogo é que quando, acho que é uma pimenta que o Donald come, ele fica completamente doido correndo pela fase. E cada fase tem sua personalidade, né? Ele tem essa pegada arqueológica. Tipo uma selva, um navio afundado. E aí, cada fase tem sua personalidade. Nessa do navio afundado, por exemplo, o Donald vai nadando, né? Então ele usa uma roupa de banho. É bem legal. Cada fase é viva ali, os chefes são uma comoção, né? Uma das melhores coisas do jogo. Porque são chefes bem poderosos, assim, ameaçadores, né? Mas tudo naquela vibe da Disney. É um jogo muito bonito, tem gráficos maravilhosos. Uma das melhores trilhas do console. É um jogo bem, bem, bem divertido para todas as idades. Se você gosta de Disney e, na minha opinião, essa é a era de ouro dos jogos da Disney, né? Os anos 90. Você, sem dúvidas, vai adorar esse jogo que, por acaso, também saiu para o Game Gear. Então, esse foi o segundo episódio do Guia do Master System. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, falando qual é a sua experiência com o jogo. Deixa aqui embaixo o que você achou, se você descobriu agora, ou quais as memórias, as lembranças que você tem. Se inscreva no canal, habilite as notificações, né? No famoso sino. Até a próxima e tudo de bom para você.